Na última semana trouxemos pra cá o novo quadro Rádio Guesla, falando sobre Rádio Gaúcha. Algumas pessoas comentaram, conversaram com a gente aqui também sobre este novo quadro. E hoje nós vamos trazer também um outro quadro que fazia muito tempo que eu queria encaixar aqui na programação da Rede Guesla, não sabia onde. E o legalzinho veio acalhar muito facilmente nesse contexto, que é falar sobre emissoras de fora do Brasil, de outros países, de emissoras remotas, enfim. E hoje a gente vai falar de uma emissora muito próxima da gente aqui, que é a Telefé da Argentina. A Telefé tem uma trajetória muito importante, nasceu nos anos 90, aliás, em 1990 especificamente, a Telefé. E nós temos aí, então, neste momento, a oportunidade de contar um pouco mais dessa história, que também envolve uma trajetória importante dentro da característica de grandes momentos da televisão brasileira. Porque a Telefé também trouxe muitos elementos, muitas novelas da televisão brasileira. A Telefé nasceu, então, em 1990 como Televisão Federal, Televisão Federal S.A. Em 15 de janeiro de 1990, portanto, completa 34 anos, foi fundada por Hector Grandinetti. E, atualmente, pertence à Paramount Network Americas, porque a Viacom comprou a Telefé recentemente. Depois que a emissora foi privatizada, ela teve outras características. Na verdade, a Telefé nasceu em 1961, conhecida como Dicom TV, ou simplesmente Canal 11, fundada pelo Hector Grandinetti. Foi assim até a década de 70, quando o Juan Domingo Perón nacionalizou a emissora. Em 15 de janeiro de 1990, o presidente Menem reprivatizou a emissora, que foi denominada como Telefé. Depois, nós tivemos, nos anos 2000, o seu controle acionário passando para o grupo Telefônica, né, o grupo espanhol Telefônica. E aí, nós temos a Telefé da maneira com que a gente conhece mais recentemente a emissora argentina. Foi lá também que a Xuxa teve o programa dela nos anos 90, e nós tivemos aí outras características. Em 2016, a emissora foi repassada para a Viacom, o quinto maior conglomerado de mídia do mundo, atualmente no controle de emissoras como DTV, Nickelodeon, Comedy Central, entre outras. Esse artigo aqui é da própria Wikipedia, aqui, para a gente poder trazer mais características. Dentre as atrações mais famosas estão as novelas Chiquititas, né, que também teve o seu remake no Brasil, Rebelde Way, versão original da mexicana Rebelde, e Cassi Ángeles, além da versão original do CQC, que ganhou várias versões em todo o mundo, o maior de todos no Brasil. Também foi a emissora responsável por El Show de Xuxa, versão hispânica do programa apresentado pela Xuxa no Brasil, tá certo? Muito bem, nós tivemos aí várias novelas que fizeram parte da trajetória da Telefé no decorrer dos anos. A emissora atualmente é a que exibe, né, o Gran Hermano com o Santiago, que é o apresentador aí, e atualmente está no ar essa temporada do Gran Hermano, mas foi durante muito tempo apresentado concomitantemente com o do Brasil. Vocês devem lembrar, inclusive, que o Gran Hermano era o programa que, para onde a Siri, do BBB7, foi quando foi eliminada, né, teve um intercâmbio ali naquela época, e a Telefé também tem muitas exibições de novelas brasileiras, né, e talvez o ápice da exibição de novelas brasileiras foi com a exibição de Avenida Brasil, em 2013, quando os personagens principais da novela foram para lá, num estádio, na final da novela, né, tiveram ali o elenco da novela brasileira, que foi um estrondo na Argentina, deu muito certo, foi muito aclamada pelo público argentino também, e contou com os atores ali também. Tem uma matéria do video show maravilhosa dessa época, inclusive, que fala muito disso. Então a Telefé fez o último episódio de Avenida Brasil transmitido direto de um estádio, com um grande aquece, né, em que trouxe os atores da novela brasileira, principalmente Rorrito e Nina, né, teve um apego muito grande também do público argentino, porque, para quem não lembra, a Nina vai para a Argentina quando criança, quando foge, né, então teve esse grande sucesso. Um sucesso semelhante também foi os Dez Mandamentos, né, que chegou muito grande, foi muito grande na Argentina também, não tanto quanto a Avenida Brasil, mas foi um grande fenômeno. Tanto que a Telefé comprou Rénesis também, né, el origen de todo, depois, para exibir também lá na Telefé. Recentemente a Telefé comprou Pantanal, imaginando que seria o mesmo estrondo de Avenida Brasil, mas por a história ser muito regional, Pantanal não deu tão certo e aí foi substituída por novela turca, traicionada, né, que é iludida, se não me engano, na versão brasileira. E nós temos aí, então, a novela turca também invadindo o espaço da Argentina, chegando cada vez mais à Argentina, né. A Telefé tem distribuidoras aí em todo, toda a Argentina, né, temos aí diversas retransmissoras no país inteiro e atualmente nós temos oito estações, portanto, da Telefé na Argentina. Deixa eu ler aqui para vocês quais são essas retransmissoras, são em Córdoba, também Santa Fé, falei de Santa Fé aqui do Érico Veríssimo, olha só como os assuntos se conectam no legalzinho, né. Telefé Rosário, Telefé Salta, Telefé Tucumã, Telefé Neuquén, Mar del Plata, Mendoza, Mendoza, Rio Quarto e Bahia Blanca, em toda esta rede Telefé de televisão. Com o Telefé seus canais do interior próprios e sócios, os operadores por cabo de todo o país e a corrente de rádio continental, o grupo Telefé tem uma cobertura de quase 100% da televisão e do rádio argentino. Atualmente, como eu falei anteriormente, a Telefé faz parte do grupo Viacom, tá certo? Muito bem, vamos seguir por aqui então com o pessoal que está comentando, chegando agora aqui, com a galera comentando várias questões aqui. O Gustavo Henrique, eu tenho a impressão que os filtros das novelas andam mais escuros, tá certo? Isso aí a percepção do Gustavo é porque tem uma vibe mais cinematográfica, né, pra essa história das novelas e isso tem incomodado algumas pessoas que gostam mais daquele estilo mais antigo. Guilherme Lima conosco chegou mais tarde, mas bem no quadro alongamento no cérebro, meu louco, brincadeira. Muito bem, Jefferson Barros dizendo também, sinto falta dessa época em que diversos livros foram adaptados como séries e novelas. Faz falta esse tipo de conteúdo na Globo, ainda que não seja tão popular hoje em dia, sem sombra de dúvida. Até porque essas histórias têm muito dessa pegada do que o Benedito faz, por exemplo. O Benedito traz histórias muito épicas, né? Gabriela foi o sucesso que foi porque o Jorge Amado também trazia isso muito fortemente. São dois autores que eu sou apaixonado e atualmente estou encantado, assim, já me sinto órfão antecipadamente de O Tempo e o Vento porque é um livro maravilhoso. É uma história incrível com grandes conexões. Olha, para quem gosta de histórias no estilo Game of Thrones, é muito interessante ler O Tempo e o Vento. É um incentivo muito que vocês façam isso. Jefferson Barros falando que sou apaixonado pela história da Telefe. A TV Argentina tem muito em comum com a brasileira em vários aspectos, mas nenhuma emissora argentina é tão mais próxima de nós do que a Telefe. É verdade. Eu, por exemplo, sou encantado pelo formato de programas como Video Match, Rúgate Conmigo, Ritmo de la Noche e Hola Susana, grandes sucessos de noventistas, são sucessos noventistas da Telefe, né? Susana, grande nome da televisão argentina. Vamos lá. O Eduardo Henrique está conosco aqui. O Edu, obrigado pela companhia aí também. Tá certo? Para quem está chegando conosco aí, participando junto com a gente, obrigado pela companhia. A gente vai encaminhando aqui a reta final do nosso legalzinho, tá certo? Quero agradecer a todos vocês que fazem parte da história da Rede Guesla e lembrar que agora, já na sequência, tem BBB na Rede Guesla. A gente vai trazendo tudo isso para vocês na sequência da nossa programação. Lembrando que o legalzinho também vai ao ar em cortes durante a semana, então se você quiser mandar uma parte deste programa para alguém que você gosta, para alguém que curte algum assunto que foi falado por aqui, fique à vontade, a gente está à disposição, tá certo? Quero agradecer então mais uma vez a todos vocês. A gente vai ficando por aqui, já já tem BBB na Rede Guesla e eu espero por vocês. Valeu! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL